O PGR é tão importante que as informações nele contidas vão fazer um diferencial total na prevenção de acidentes e de riscos do trabalho de todas as empresas. É verdade que todos os empresários, todos os gestores já deveriam estar preocupados com a saúde e segurança dos trabalhadores, mas isso se faz mais urgente pela entrada dessa nova ferramenta, que é o PGR, a partir de 3 de janeiro de 2022. Isso deve ser um motivo de preocupação saudável dos empresários, gerenciar os riscos a quais os trabalhadores estão expostos.